Trazer informações agora desse absurdo que é a morte de um garoto de 11 anos. Um garoto, uma criança de 11 anos, que saiu ontem na companhia de um rapaz, que rapaz a gente vai saber aqui com o Tiago, e no final acabou sendo assassinada. Tiago Mello ao vivo, traz os detalhes no Jornal do Piauí. Tiago, história dessas absurdas que Teresina tem testemunhado nos últimos tempos. Boa tarde pra você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Nós viemos ao DHPP tomar pé dessa história e saber quais são as informações que a polícia já levantou e separar as especulações. O fato é que um garoto de 11 anos, chamado Pablo Willem Alves Costa, foi assassinado com um tiro na região da Axila. O fato aconteceu no loteamento Mirante Leste, que fica na região da Pedra Mole, zona leste da capital, ontem por volta de seis e meia da tarde. O que a polícia apurou até agora? Esse menino estava em casa e foi chamado pelo cunhado dele, identificado como Gustavo Coquinho, para sair de casa a pé e ir até um local onde supostamente estaria uma motocicleta roubada. Gustavo Coquinho, de acordo com a polícia, é um assaltante. Os próprios familiares o descrevem como uma pessoa que seria autora de roubos e furtos de motocicleta lá naquela região. Os dois foram juntos a pé. Chegando lá, algo aconteceu. Atiraram e o menino de 11 anos terminou sendo atingido. O Gustavo saiu de lá correndo, deixou inclusive o celular para trás. A polícia apreendeu o celular de Gustavo e agora está investigando para saber se o menino de 11 anos estaria envolvido diretamente no roubo da motocicleta ou se ele estaria participando da intermediação, ou seja, da negociação da venda de um veículo roubado. Nós conversamos com o delegado Baretta que nos trouxe os detalhes. Lida através de entrevistas por familiares, é que ele saiu em companhia de um indivíduo que vive com uma irmã dele, Gustavo, conhecido por Coquinho, que é roubador de motocicletas naquela região. Costuma esconder essas motocicletas justamente no local onde ele foi alvejado. É um local de difícil acesso, ele negocia com os receptadores e depois vai buscar. Foi ontem, ele chamou a vítima para ajudar ele a ir pegar essa moto. No momento em que chegou o local, me parece que as pessoas já estavam à espreita aguardando e efetuaram disparo de arma de fogo e um atingiu a vítima matando ele no local. Até a avó dele levantou essa premissa de que poderia ser o proprietário da moto que estava na espreita aguardando ou poderia ser um receptador ou receptadores que não entraram em acordo com o valor da moto, tiveram uma discussão e terminaram se desentendendo e atirando nessa pessoa. Evidentemente que o alvo poderia ser o Gustavo e a bala foi para ele. Mas também resta saber se essa criança muitas das vezes não ajudou o Gustavo nessas empreitadas criminosas. Entendeu? Então assim, era uma pessoa que vivia no sobomundo do crime, a família sabia que o Gustavo praticava esse crime, que vivia escondendo moto lá, que vendia moto. Infelizmente, agora com essa morte da criança veio à tona. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. João Elson